A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos saudades tuas? Temos? Sim, temos. A tua mãe, o Gonçalo, eu... Todos nós temos saudades tuas. Hum... Tu tens a certeza que me queres ao pé da mãe, pai? Bardo... A única coisa que eu quero é a família toda unida. Nós os quatro, juntos, é isso que eu quero. E para isso eu estou disposto a lutar. Aliás... Mais do que isso... Eu estou disposto a mudar para que isso aconteça. Era tudo tão mais fácil para ti se eu não existisse, não era? Mas como assim? Sempre foi assim, pai. Sempre quiseste que nós seguíssemos o caminho que tu traçaste para a mãe. Para nós que fôssemos como tu. Podeste ter tido sorte com o Gonçalo, mas eu não sou assim. Desculpa, eu não sou como tu. Não sou. E sabes o que é que é pior? É que durante anos me fizeste acreditar que eu estava errado. Por ser diferente. E eu feito paro fazia tudo para te agradar. Tentava ser como tu. Mas sabes o que é que tu és? És uma fraude. Eduardo, cuidado com as palavras, filho. Nunca sequer aceitaste a minha maneira de ser, pai. Nunca. Qual maneira de ser? Tu estás a falar do quê, Eduardo? As... Essas... As premonições, pai. Sim. É isso mesmo, podes dizer. Tu achas que eu escolhi ser assim? Achas que eu gostei de ver sofrer? O que foi, Eduardo? Mãe! 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 Então, o que aconteceu? É o Duarte. O que se passa comigo? O que foi? Foi um pesadelo, foi. Eu vi. Eu vi. Respira, respira. Foi só um pesadelo. Calma. Eu vi o pai. O caos está a arder. O quê? Estou? Sim, é a própria. Tens de perceber que essa... Isso para mim também não é fácil. Essa tua... É difícil de entender. Às vezes até é assustador, Eduardo. Claro, pai. Para mim não é nada assustador. Nada. Não. Não é isso que eu quero dizer. É... Como é que é? Hum? Quero perceber então? Como é que é? Como é que... Como é que acontecem? Como é que tu fazes? Não faço. Não tenho que fazer nada. As coisas vêm à minha cabeça. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Eu não me esqueço que foi graças a essas tuas capacidades que conseguimos salvar o Gonçalo. Eu sei disso. Obrigado.